Hoje eu venho me derramar Aos teus pés, ó Senhor Hoje eu quero te falar E dizer tudo o que sou Hoje eu venho me derramar Aos teus pés, ó Senhor Hoje eu quero te falar E dizer tudo o que sou Não sou nada Não posso nada Tudo é teu, pertence a ti A glória e o louvor Sou falho, sou fraco Reconheço o que senti Eu nada sou Não consigo viver sem a tua presença É suar que eu respiro minha sobrevivência Tu és o meu tudo Meu porto seguro Amigo fiel Não consigo viver sem a tua presença É suar que eu respiro minha sobrevivência Tu és o meu tudo Meu porto seguro Amigo fiel Eu quero a cada dia Perto de ti estar Eu quero a cada dia Contigo falar Sem tua presença Meu Deus em minha vida Confesso não dá Eu quero a cada dia Perto de ti estar Eu quero a cada dia Contigo falar Sem tua presença Meu Deus em minha vida Confesso não dá Confesso não dá Não sou nada Não posso nada Tudo é teu, pertence a ti A glória e o louvor Sou falho Sou fraco Reconheço o que senti Eu nada sou Não sou nada Não posso nada Tudo é teu, pertence a ti A glória e o louvor Sou falho Sou fraco Reconheço o que senti Eu nada sou Não consigo viver sem a tua presença É suar que eu respiro minha sobrevivência Tu és o meu tudo Meu porto seguro Amigo fiel Não consigo viver sem a tua presença É suar que eu respiro minha sobrevivência Tu és o meu tudo Meu porto seguro Amigo fiel Eu quero a cada dia Eu quero a cada dia Perto de ti estar Eu quero a cada dia Contigo falar Sem tua presença Meu Deus em minha vida Confesso não dá Eu quero a cada dia Perto de ti estar Perto de ti estar Eu quero a cada dia Contigo falar Sem tua presença Meu Deus em minha vida Confesso não dá Sem a tua presença Meu Deus em minha vida Confesso não dá Não dá